Oi gente, liguei a câmera aqui um pouquinho, hoje é domingo, tá um barulhinho porque a roupa tô lavando e tem gente aqui em casa, eles estão vendo o jogo, as crianças estão aqui também fim de tarde agora, tô terminando de lavar essa roupinha e vou fazer um lanchinho pra eles estarem comendo agora vou fazer uma receitinha maravilhosa, aquela receitinha de vó gente, é um bolinho de queijo frito que é maravilhoso eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, pra vocês poderem estar fazendo aí também pra família de vocês, vamos lá aqui gente, já separei tudo que eu vou usar pra poder estar fazendo essa receitinha o que eu vou usar? eu peguei dois copos americanos de povilho doce, tá gente? não é o povilho azedo, é o povilho doce peguei o mesmo copo que eu medi aqui, que é o copo americano, medi nele meio copo de óleo aí eu vou usar somente um ovo, sal, se o seu queijo ele não for muito salgado, você acrescenta o sal senão você usa só o sal mesmo que tá no queijo que vai dar o gosto, tá? então é isso que eu vou usar o queijo que eu usei, que eu tô usando, é esse aqui, ó o que que eu fiz? eu ralei ele agora ele é o queijo Minas Padrão, mas você pode estar usando também o queijo Meia Cura é o mesmo queijo que a gente usa pra poder estar fazendo o pão de queijo, é isso que eu vou usar aí o que que eu vou fazer agora? primeiro eu vou esquentar esse óleo aqui pra estar salpicando o povilho doce bem quente, tá? deixa eu mostrar pra vocês aí liguei o fogo aqui e vou estar esquentando esse óleo esse óleo ele tem que estar bem quente pra ele poder salpicar o povilho aí eu vou deixar ele aqui esquentando aí gente, enquanto o óleo tá ali esquentando, o que que eu fiz? eu esqueci de falar que eu vou usar água gelada também aqui tem o que? tem dois dedinhos de água gelada então é o que você vai usar pra fazer o que? umedecer esse povilho aí enquanto tá lá esquentando, eu já vou fazendo esse processo aqui de umedecer esse povilho aqui você vai perceber que ele vai virar tipo uma farofinha que ele precisa ser umedecido e é nessa hora aqui também que você coloca o sal eu vou colocar um pouquinho de sal porque o meu queijo ele não tá muito salgado então eu vou colocar um pouquinho de sal pra ele não ficar sem sal colocar assim uma tampinha que é o suficiente tá vendo? quando você pega o povilho e joga água nele ele fica assim, ó aí você vem aqui e vem esfarelando essa farofinha fica igual uma farofinha é bem gostosinha deixa eu pegar uma colher aqui pra me ajudar enquanto isso, o óleo tá bem quente já ainda não tá no ponto que eu quero mas já tá quente daqui a pouquinho ele fica ele não umedece muito o povilho não essa quantidade de água, gente mas é o suficiente é o que a gente precisa mesmo então se botar mais água pode ser que lá no fim da receita desande, entendeu? se acontecer de desandar, gente a sua massa não der ponto você vai dando ponto nela com o próprio queijo então essa receita ela vai quanto de queijo? ela vai meio copo americano um pouquinho mais do que o meio que é a receita só que não é só isso, gente isso aí é a base da receita mas a gente acaba usando mais 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 o queijo vocês vão ver aí pronto vou finalizar aqui com a mão já chegou no ponto que eu queria agora eu vou terminar de esfarelar com a mão parece difícil, gente mas é bem facinha essa receita e ela é super rapidinha é porque eu tô falando com vocês e isso faz com que ela demore um pouco mais porque agora são o que? são quatro e meia então eles já estão querendo lanchar aí eu vou fazer esse aqui aí tô até demorando um pouquinho porque tô gravando agora eu vou lavar a mão ali pra poder jogar o óleo peraí pronto, gente o óleo tá bem quente aí eu vou colocar assim, ó dentro desse tá vendo que ele tá salpicando? é isso que eu preciso agora eu vou mexer essa é a função do óleo ele salpicar esse polvilho aqui agora eu vou mexer bem aí, gente o que que eu vou fazer agora? eu vou esperar esse óleo aqui esfriar pra eu tá adicionando o queijo e o ovo mexendo bem aqui que vai acelerando o processo pra poder esfriar aí quando você botar a mão nesse polvilho e você sentir que não tá te queimando é a hora de você colocar o ovo aí eu vou quebrar aqui um ovo e peguei a medida do queijo que eu falei pra vocês então aqui tem o que? tem meia xícara meio xícara não meio copo daquele de queijo sabendo que se eu precisar de mais eu coloco, tá? e agora é mexer, gente mexer, mexer, mexer até dar o ponto aí você soba bastante até dar o ponto que você tá precisando ó, peguei mais um punhado de queijo e vou adicionar porque ela tá muito melequenta aí é assim, gente você vai achando o ponto à medida que você vai mexendo a massa não se desespere se ela não der o ponto de imediato que vai dar certo se você achar que tá muito seca você vai porque isso depende muito do porvilho se você achar que ela tá muito seca você acrescenta um ovo se você achar que ela tá muito grudando assim, igual tá essa daqui você acrescenta mais queijo é por isso que eu falei que a medida que tá na receita mesmo original ela é o que? ela é meio copo daquele americano um pouco mais do meio copo mas a gente acaba tendo que acrescentar mais isso eu já fiz outras vezes e eu vi que é assim mesmo que realmente tem que acrescentar não sei se é por causa do porvilho não sei explicar mas eu sei que eu vou sempre acrescentando e ajustando o ponto da massa e aqui é sovar enrolei tudo ficou um bem aqui bem tortinho mas é porque eles já estão com fome e já estão querendo comer aí ficou aí eu fui fazendo bem rapidinho aí esse aqui eu vou fritar agora vou fritar esse também pra fritar logo tudo se por acaso você não quiser fritar tudo na hora o que que você faz? você guarda você guarda que ele vai na geladeira acho que dura até dois dias se eu não me engano tá gente? aí aqui que tá o grande segredo eu peguei uma panela assim pra poder tá fritando aí eu nem liguei o fogo tá vendo? esse bolinho tem que ser frito no óleo extremamente frio então o fogo tem que ser baixo porque se você fritar ele no óleo quente o que que vai acontecer? ele vai espirrar demais então já coloquei aqui o óleo e vou colocar o bolinho olha você vai ver que ele tá bem frio tá vendo? e assim eu vou colocando o bolinho outra coisa também gente não pode colocar muito bolinho eu vou colocar aqui pro tamanho dessa panela cinco e aí eu vou fritando deixa eu ajeitar esse aqui e aí eu vou fazendo esse processo de fritura e não precisa mexer nele também porque eu vou mostrar pra vocês deixa eu ajeitar esse daqui pronto cinco bolinhos aí gente deixa eu falar uma coisa pra vocês você não precisa mexer ele porque ele por si só ele vai virando quando ele for virar aqui eu vou mostrar pra vocês e outro detalhe que é bem importante se você sentir que seu óleo tá muito quente o que que você faz você desliga o fogo aí espera um minutinho se for preciso dois minutinhos e liga novamente tá? então eu vou fritando e vou mostrando pra vocês aí gente o que que eu vou fazer agora eu vou tirar essa remessa aqui e o que que eu vou fazer eu vou apagar o fogo por quê? porque o óleo já tá bem quente então enquanto eu tiro essa remessa aqui aí o óleo já vai esfriando pro próximo bolinho que eu vou colocar aí deixa assim escorrer um pouquinho eu não vou fritar muito pra ele não ficar muito seco por dentro então aqui já tá durinho e como ele tá quente ele vai terminar de fritar ali de terminar igual pastel gente não tem? quando a gente tira ele depois ele a gente tira ele branco depois ele vai ficando um pouco moreno então é a mesma coisa eu vou tirando assim e colocando ali tá vendo? gente que delícia e que lindo né? é um biscoitinho de vó tão caseirinho aí eu amo gente eu amo fazer essas coisas assim quando tá tempo chuvoso não é o caso de tá hoje mas ainda assim eu quis fazer algo especial aí eu decidi fazer ele tá tendo jogo aqui eles tão tudo comentando sobre o jogo ó aí enquanto eu tô deixando aqueles ali eu apaguei o fogo agora eu vou acender o fogo novamente não, eu vou nem acender vou deixar eu vou colocar assim e assim vou fazendo gente é paciência eu tô com uma mão só aqui fritando e mostrando pra vocês aí daqui a pouco quando eu sentir que o óleo precisa ligar eu vou lá e ligo e assim eu vou fazendo olha gente que perfeição vou mostrar aqui pra vocês tá muito quente muito mesmo mas olha o tanto que ele fica lindo tá vendo? ele fica bem sequinho bem sequinho ó e ele é durinho por fora é um biscoitinho né? olha bem durinho por fora e vou tentar abrir aqui porque ele tá bem quente tá bem quente gente deixa eu ver se assim dá pra ver olha o tanto que ele é lindo gente ai como é gostoso né? fazer assim as coisinhas caseirinhas deixa eu tentar abrir aqui tá muito quente olha gente que lindo tá vendo? esse é o biscoitinho de queijo façam aí na casa de vocês e depois coloca aqui nos comentários se vocês fizeram é maravilhoso ele é totalmente crocante por fora e por dentro ele é assim tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.